Esta é a hora em que as crianças voltam da escola no bairro indiano de Ashok Nagar, na região leste de Nova Delhi. Mas para a família assim, é um momento que traz lembranças dolorosas. Isso porque há três meses o filho do casal, Shivan, de 13 anos, desapareceu. Meu filho foi ao templo, dizendo que ia comprar alguns doces. Mas alguém o sequestrou. Shivan era um menino quieto e muito estudioso, orgulho da família. Os parentes o procuraram em todos os lugares e relataram o caso à polícia. Mas até agora não há pistas. Tudo o que resta são os pertences dele. Sinto muito a falta dele. Quem quer que tenha levado meu filho, por favor, me devolva. Todos os dias, 14 crianças desaparecem na capital indiana. Gangues sequestram meninos e meninas nas áreas mais pobres e populosas da cidade. As vítimas são vendidas como mão de obra barata, forçadas a trabalhar em condições subhumanas ou como prostitutas. Das mais de 5 mil que desapareceram ano passado, apenas um terço foi encontrado. Ativistas dizem que as autoridades não fazem o suficiente para impedir o tráfico de crianças porque elas são consideradas cidadãs de segunda classe. Depois de 60 anos de independência, tudo relacionado a crianças está em segundo plano para o governo. Sahai afirma que a polícia não se empenha, mas segundo as autoridades, a falta de organização e recursos nacionais dificulta o trabalho para achar o paradeiro destas crianças. Uma melhor coordenação entre os chefes da polícia ajudaria. Seria útil também se todas as bases de dados das delegacias fossem conectadas. Alguns casos têm um final feliz. Sharath Kumar, de 12 anos, foi colocado em uma van quando saía da escola e levado para um campo em outra parte da cidade. Graças a alguns homens que passavam na hora, ele foi resgatado. Um homem me pegou, me deixou debaixo de uma árvore e disse para eu esperar enquanto ele buscava mais crianças. Alguns homens me viram e ajudaram a voltar para casa, mas ainda tenho medo. Mas Sharath teve sorte. Até a Índia encontrar uma forma de acabar com o tráfico de crianças, milhares delas vão continuar sendo tiradas de suas famílias.